Cumprimentar a sociedade, aos pares aqui presentes na pessoa do vereador Marcelo e do vereador Juscelio. Hoje eu estive na hora de serviço do nosso prefeito. O bairro Novo Jerusalém será pavimentado na sua principal avenida. Mais uma ação de infraestrutura na cidade. Prefeito, empreendedor, visionário, que tem levado a acessibilidade e infraestrutura por todos os cantos do município. Aonde você vai, na cidade de Teixeira de Freitas, são obras acontecendo. Enquanto a oposição bate, o prefeito faz uma obra. Para cada 30 denúncias, 30 obras serão feitas. Denúncias essas que não chegam aqui com fundamento e que acabam escoando pelo ralo, enquanto o prefeito vai acelerando com obras de infraestrutura, melhorando a qualidade de vida do povo teixeirense, que é isso que nós estamos fazendo. Hoje nós votaremos a lei de diretrizes orçamentárias. é um projeto de suma importância, porque ela dá diretrizes à formulação do que vai ser discutido, do que vai ser priorizado no ano de 2024. Então ela vai dar uma base para que a gente futuramente vote a lei orçamentária anual. Então ela é de suma importância que hoje, dos colegas vereadores votarem, apreciarem a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. Futuramente nós teremos aí as composições permanentes da casa, que vão avaliar a lei orçamentária que chegará a esta casa, juntamente com a lei de diretrizes orçamentárias, e vamos abrir as discussões para a gente ajudar ainda mais o nosso prefeito, que tem feito obras em todo o município de Teixeira de Freitas. Tinha um vereador aqui, que ele fez um discurso aqui, inclusive colocou um áudio com o meu nome, tão covarde que ele pegou e foi embora. Quando ele falou, eu estava sentado aqui, escutei ele, só solta asneira pela boca, mas olha só, que moral esse cidadão tem. Ele tem uma filha dele que é funcionária pública, falou que eu tenho uma funcionária fantasma. Não tenho funcionária fantasma. Pode pesquisar a minha vida. Na verdade, já foi feito um pente fino com a vida de Jorge de Gelo, e não encontraram absolutamente nada, nada mesmo. Traz coisas aqui sem fundamento, falácias, não cita meu nome, mas olha, tem uma filha que é funcionária pública, está afastada pela questão da licença maternidade, é um guarda municipal que recebe, mas não cumpre o expediente, se eu fosse denunciar ele no MP, ele estava mais ou menos enrolado. Eu sei que ele não cumpre, que eu sei que ele não vai lá trabalhar no expediente dele, ganha 3.800 reais do poder público, e para não fazer absolutamente nada. Já foi denunciado por supostamente ter desviado dinheiro da Liga de Futebol, de Teixeira de Freitas. Isso aí, todos os empresários da cidade não aceitam botar um centavo nas contas da Liga de Futebol, porque ele está à frente da Liga, então as pessoas sabem o perfil dele, a conduta dele, quem ele é, por isso que a Liga de Futebol de Teixeira de Freitas hoje não tem respeito e respaldo nenhum perante a sociedade. Teve uma votação aqui que veio a esposa dele, com todo o respeito, a gente tem o respeito à esposa dele, veio votar e depois um primo dele, aí acabou a votação e ele ganhou como presidente da Liga. É uma falta de vergonha mesmo. Essa é a Liga de Futebol de Teixeira de Freitas. Aí ele pega um áudio aqui e faz uma denúncia, dizendo que eu cheguei e falei algo. O funcionário público só procurou ele, dizendo que supostamente teria uma festa. Eu quero aqui me dirigir ao Major Neto, dizer que eu respeito muito a valorosa Polícia Militar. Não liguei em nenhum momento para o Major Neto. Primeiro vereador, Polícia Militar, ela não veio aqui te intimar, ela veio conversar com você, se é que vieram, não sei também, nem confio nas suas palavras, porque você é um enganador, um mentiroso, a cidade toda sabe já qual é o seu perfil. Então eu não sei se isso procede, se é verdade mesmo, mas se o Major Neto realmente procurou ele, ele não recebeu de nenhum oficial de justiça e intimação, ele não recebeu em nenhum momento uma coação para comparecer em delegacia, então ele quis fazer um teatro aqui para aparecer perante os colegas vereadores, perante o poder público e perante a sociedade que assiste, se vitimizando. O áudio me cita, mas eu não procurei o Major, o Major sabe disso, tenho muito respeito por ele. Por sinal, Major, quero te agradecer, você está mandando a valorosa Polícia Militar para me ajudar no quinto São João do Amor. Minha festa é uma festa tradição, vai ter Caio Oliveira no sábado e asas livres. Eu quero convidar toda a população de Teixeira de Freitas, o povo da zona rural, as cidades vizinhas, vamos para a festa de Santo Antônio, vai ser uma festa linda. Quero agradecer ao meu prefeito, que me ajudou com a estrutura da festa, me deu suporte para fazer esse evento, que vai ser um mega evento, e eu convido aqui todos os vereadores a participarem do quinto São João do Amor, todos estão convidados, sem exceção, gostaria muito que vocês estivessem lá para dançar um bom forró e para escutar a banda mais apaixonada, a primeira banda de arrocha do Brasil, que é a Asas Livre, e o cantor Caio Oliveira, que tem sido uma sensação aí no meio dos jovens. E no domingo também nós teremos festa em Santo Antônio, Quadrilha, Arrasta Pé, Ronaldinho, para todo mundo sambar, dançar um forrózinho, vai ser bom demais, vai ter o Grovaí lá, que gosta do jovem, para a quebradeira do Grovaí, vai ser bom demais. Trio Seu Zé, Patrick Reis, por sinal, um excelente cantor, Matheus Lopes, Júlio Roger e Joyce Andrade, vai ser uma festa muito linda, DJ Iago, para atrair aí o povo do nosso município, e fechando o São João 2023, mais uma vez agradecer ao meu prefeito, doutor Marcelo, agradecer à minha deputada estadual, Cátia Oliveira, dizer que o meu prefeito me ajudou com mais de 70% na festa, claro que todo vereador tem que tirar o dinheiro do bolso também, colocar e ajudar, o vereador Juscelio tirou do bolso dele, o vereador Ailton tirou do bolso dele, eu fui no Arraiá do vereador Ailton, veio uma festa muito bonita, o vereador Tõezinho vai tirar do bolso dele, o vereador tem que tirar do bolso, não pode só sobrecarregar o prefeito não, e por isso que a gente faz uma festa bonita, e eu quero movimentar a economia de Santo Antônio, quero ajudar o nosso povo, quero agradecer no palco o nosso prefeito pela obra da creche, pela obra de asfalto, agradecer ao prefeito por estar reformando a escola Nilson Fernandes, agradecer a minha secretária de Assessão Social, aliás, minha secretária foi acusada aqui de receber bajulação de vereador, ora, uma secretária competente, uma mulher honrada, uma das melhores secretárias que esse município já teve de Assessão Social, que é a doutora Penélope, ela lá vai precisar de vereador para bajular ela? A mulher está abrindo o CRAS, está abrindo o CRAM, a mulher é respeitada, está fazendo obras em todas as cidades, com o apoio do nosso prefeito, ela precisa de vereador para bajular o trabalho dela? Não, vereador, vereador mentiroso, vereador sorrateiro, ela precisa, sabe de quê? É que a gente aqui na Câmara apoie o trabalho dela, porque o resto ela já está fazendo, inclusive vai abrir um CRAS de Santo Antônio para atender a comunidade de Santo Antônio, a comunidades rurais, e nós vamos fazer uma festa muito bonita lá para receber ela, e receber essa estrutura do CRAS, que vai atender ali os nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Eu sou até suspeito de falar do vereador mentiroso aqui, pelo fato de dividir, na verdade eu tenho um respeito pela comunidade de Santo Antônio, porque eu moro em Santo Antônio, vivo em Santo Antônio, e já fui duas vezes eleito e reeleito em Santo Antônio, então eu não preciso provar meu trabalho. Mas eu também nunca fui acusado de falsificar histórico escolar, eu vi no Liberdade News a foto dele, e é supostamente a denúncia, que ele falsificou o histórico escolar dele, para estar aqui como vereador da Câmara de Vereadores. É uma denúncia que o Ministério Público tem que apurar, tem que ver se ele realmente participou desse crime aí, de falsidade ideológica, e ser apurado e comparecer depois, cumprir sua pena. Ao mais, eu quero dizer aqui para o vereador mentiroso, que o idiota, quando ele quer destaque, no final ele sai como tolo. É isso que ele saiu hoje, como tolo, mais uma vez. E ao mais, vamos para o kit São João do Amor, que vai ser uma festa maravilhosa, um beijo ao povo de Santo Antônio, ao povo de Teixeira de Freitas, vou encerrar com a fala do meu prefeito, sempre em frente, e um forte abraço.